Mais um vídeo no ar e hoje é dia de tag Bem-vindo ao Cordei Assim, eu sou a Alice E hoje eu vou fazer um vídeo um pouco diferente Que eu nunca fiz na verdade Que é uma tag É a primeira vez que eu vou fazer uma tag Eu queria já fazer um vídeo um pouco diferente E a Denise do Dedê Com Você USA Me marcou, me convidou pra fazer essa tag Eu acompanho o canal dela e eu achei bem bacana Porque também é uma forma de vocês me conhecerem melhor E conhecerem a minha relação com a maquiagem Eu tô aqui com as perguntas e bora lá responder Ah, mas se você chegou agora Não esquece de se inscrever no canal se não for inscrito Ativa o sininho porque assim o YouTube te avisa quando tiver vídeos novos E também me siga nas redes sociais Porque também tem resenha no feed do Instagram Tem stories onde eu mostro, né, usando alguns produtos Muita maquiagem, enfim, segue lá que eu acho que você vai gostar Agora sim, bora começar A primeira pergunta é Com que idade você começou a se apaixonar por maquiagem? Bem, eu acho que desde sempre Eu sempre tive esse perfil, essa coisa mais vaidosa Mas eu também fui criada com a minha avó e com a minha mãe E elas sempre foram vaidosas Sempre se cuidaram Sempre passaram cremes E se arrumavam Claro que antigamente a relação da maquiagem não é como a nossa relação hoje com a maquiagem, né? Não só pela questão, né, de evolução de mercado, quantidade de produto, cultura, enfim, várias coisas Mas elas sempre se arrumam Eu sempre via isso, então isso foi forte pra mim na minha infância Sempre via elas se arrumando, se cuidando E eu sempre gostei disso também E naturalmente eu ia roubando as coisas delas E ia usando, então desde bem nova E eu sou assim Qual foi seu primeiro produto? Gente, meu primeiro produto Não lembro Eu já tive Batonzinho do Boticário O Boticário sempre teve linha infantil Pelo menos assim, que eu me lembro Quando eu era criança já tinha linha infantil Então perfumes, batonzinho Coisinha, aquelas paletinhas assim de criança Já tinham E eu lembro assim de ter Óbvio que só brincava naquela época, né? Pintava a cara das bonecas todas Primeiro produto sério, sério, sério Eu acho que já no começo, né? No final da infância, começo da adolescência Baton Acho que a primeira coisa Aquele moranguinho Inclusive aquele moranguinho Depois de um tempo Que tem uns seis anos Eu achei ele de novo E eu comprei Não sei onde eu enfiei Isso, acho que eu já joguei fora Mas assim, ele meio que deu uma voltada E eu consegui comprar Gloss Rolon Davon Clássico, né? Assim, as meninas E que gostavam de maquiagem vaidosas Tiveram aquele Gloss Davon Todas Mas assim, o primeiro produto mesmo Eu acho que foi batom Produto próprio Eu acho que foi batom E bem criança mesmo O que você mais gosta de realçar na sua maquiagem? Pele, olhos ou boca? Com certeza pele Não era antigamente Mas depois que eu comecei a ter A acne da mulher adulta Que eu fiquei com a pele Trevas E aí Porque isso foi quando eu parei o anticoncepcional Pra querer engravidar E aí veio a tona Porque eu já tinha alguma acne antes Sempre foi uma acne administrável Quando eu parei de tomar o anticoncepcional Pra engravidar O negócio explodiu E eu logo engravidei No primeiro mês Eu engravidei E aí, amor Foi mês após mês O negócio só piorando E aí depois Até poder voltar A tomar anticoncepcional Até poder começar Um tratamento medicamentoso, né? E com ácidos mais potentes Levou tempo Então eu fiquei muito tempo Me maquiando E aí Naturalmente Eu fui desenvolvendo Me conhecendo Conhecendo a minha pele Mesmo com problema E desenvolvendo Uma pele mais elaborada Mais bem feita Então eu meio que Peguei até um amor mesmo Por fazer uma pele E hoje eu acho que uma pele bem feita Faz toda a diferença Graças a Deus O meu tratamento com Rocotan já acabou A minha pele tá ótima Mas Hoje Eu já sinto diferença Entre fazer uma maquiagem completa Com uma pele bem feita Não precisa ser rebocão Uma pele bem feita Não precisa ser rebocão Então a pele com certeza Eu sempre faço Quando for uma maquiagem completa Faço a pele bem feita E o olho Porque eu acho que O meu cílio Ele não é muito cheio Mas ele é comprido Então eu passo bastante máscara E aí eu acho que Olhos e uma pele bem feita Assim bem iluminada Fica bem bonito Claro que com batonzão É o pacote completo Mas se eu tivesse que escolher Com certeza Pele primeiro Olho segundo E boca por último Você segue tendências de moda? Não Nem de maquiagem Nem de roupa Porque de novo Eu acho que você Precisa se conhecer Pra saber o que fica melhor em você Às vezes você vê uma coisa Nossa, acha super legal Vai tentar Não funciona No seu tipo de pele Ou no seu tipo de olho E aí eu vou Claro, vou testando Se eu vejo uma coisa Que tá na moda Que eu gosto Eu testo Ficou bom? Beleza Não ficou bom? Não forço a barra Só porque tá na moda Se tivesse que escolher Somente dois produtos De maquiagem Para usar a vida toda Quais você escolheria? Ai, difícil, né gente? Porque tem um negócio Assim, um corretivo Para as olheiras Pelo amor de Deus Rímel Porque eu acho que rímel Faz toda a diferença No olhar Assim, sério Tira aquela aparência De cansada Porque, né Fica Dá a impressão O olho mais aberto Mas agora eu tenho Em dúvida entre corretivo E base Não sei Acho que seria Alguma coisa para a pele E o rímel Você gosta de emprestar Sua maquiagem? Não Não, tô brincando Na verdade a única coisa Que eu já emprestei Foi sombra Porque sinceramente Eu não vejo muito problema De emprestar sombra A pessoa vai usar O pincel dela Enfim, pincel você lava Mas, tipo Eu não empresto base Até porque é questão De tom de pele, né? Mas, tipo, batom Uma coisa que é fácil De você emprestar, né? Não é muito legal Emprestar batom, né? Coisa que, assim, de boca Mas o resto, assim Já emprestei várias Várias paletas de sombra E isso eu não vejo problema nenhum, não Desde que não quebre, né? Porque aí o negócio vai ficar tenso Qual sua base favorita no momento E como você gosta de aplicá-la Pincel ou esponjinha? Bem, a base Eu até separei aqui Pra ilustrar pra vocês Que as minhas duas bases favoritas Do momento Tem sido Essa Matte Lumière Da Chanel Óbvio que eu não uso ela todo dia, né? Eu uso assim só pra sair E essa aqui Que é a Infallible Pro Matte Da L'Oreal A minha cor é 105 Nessa Nessa aqui é 40 Beige Essas duas bases Por que que eu gosto delas? Porque elas dão cobertura Mas é uma cobertura média Mas pra leve Dá pra construir camada nas duas Então ela fica mais pesada Mas ela fica bonita Com uma cara de viço Mesmo essa As duas são matte, né? Matte Lumière Infallible Pro Matte Mas é um matte Mais acetinado Uma coisa que deixa um viço Fica bonita Fica uma pele assim bonita Então essas são As minhas duas bases No momento Ah, e tem uma base também Que eu amo assim Uma favoritona da vida Que é da Esteloder A Double Wear Mas ela é bem pesada Então não é assim Pra usar toda hora Ah, pincel ou esponja Pincel Kabuki O F80 da Sigma É o meu pincel favorito da vida Mas em geral Pincel Kabuki Eu gosto mais A esponjinha fica Com acabamento bonito Eu acho que algumas bases Até funcionam melhor Com esponjinha Mas em termos de Custo-benefício Gente, a esponjinha Ela estraga muito rápido Ela dá mais trabalho Pra limpar Pra manter O pincel Se cuidando bem Dura anos Não necessariamente Um pincel caro Como o da Sigma Mas qualquer pincel Ele tem uma vida útil Bem maior Que a da esponjinha Eu acho prático Com o pincel Enfim, eu tô tão acostumada Com o pincel Que eu ainda não me apaixonei Pelas esponjinhas Então, pincel Flat Kabuki De preferência Você usa corretivo Qual o seu preferido Corretivo preferido Já tem algum tempo Tem sido Pro Longwear Da MAC Tá? Esse aqui já é o meu Terceiro ou segundo A minha cor é MC30 E realmente Ele assim É um dos favoritos Da vida Qual sua sombra Ou paleta preferida? Eu acho que eu vou De Naked Uma das minhas primeiras Paletas assim Mais caras E tem uma cor Em especial Que é essa aqui Bucky Óbvio que pelo furo No fundo Dá pra ver Que é uma das minhas Preferidas Esse é um marrom Que eu acho clássico Bem universal Claro que pra pele negra Ele não vai funcionar Mas ele é bem democrático Ele vai em vários tons De pele A seleção dessa paleta É bem bonita Apesar de não ter um preto Foi uma das minhas Primeiras paletas Então eu tenho um carinho Grande por ela Uso muito Apesar de também Gostar muito da Naked 2 Mas essa Bucky aqui É um dos marrons Mais maravilhosos E que não tem erro Assim na hora de fazer Ou um olho puro Só com esse marrom Ou pra fazer ele Como fundo Ou transição Você prefere batom Ou gloss Os dois Mas eu tenho Tido um pouco De implicância Ultimamente Com batom Muito, muito, muito Seco Por exemplo Esse batom é mate Que é o batom da NYX Aquele batom líquido mate Mas ele é super confortável Ele é fino Ele não vinca Assim o lábio Sabe Que chega e fica Aquelas coisas assim Tão ressecada Que fica Ele é super confortável Aliás uma pena Que a NYX Tá saindo do Brasil Gente Porque essa linha de batons É maravilhosa O que eu tenho feito Usado esses batons mais secos Que eu adoro a cor E passo um gloss transparente Por cima Então Tô nessa vibe aí De meio que jogar um gloss Por cima Ou usar batons mais cremosos Você usa lápis de boca Eu usei um que eu gostei muito Já mostrei num vídeo Assim antigo Ele acabou Tá um cotoco desse tamaninho Mas Sim eu gosto de lápis de boca Principalmente porque o meu lábio Não é um lábio muito grosso Então eu gosto de passar assim Por fora Pra dar uma sensação De mais cheio Principalmente na hora de usar batom mate Que ele não valoriza tanto Quem tem lábios mais finos Qual o canal famoso no YouTube Que você assiste E se inspira sobre maquiagem? Nossa São tantos Brasileiros e gringos Da Nina Secret Da Bruna Tavares Com Marina Carol Beleza que inspira Que era Mas agora acho que é Carolina Lima Emily Noel Jacqueline Hill Minha favorita assim Da vida americana Maravilhosa Nossa São muitas gente São muitas E que falam realmente De maquiagem Se maquiam Fala de maquiagem Nada contra as outras Que falam Mas eu tô falando especificamente De quem mostra maquiagem Então essas assim Que vieram primeiro Assim na minha cabeça Você sai de casa Sem maquiagem? Todo dia Sério Eu saio de casa Todo dia sem maquiagem Pra fazer as coisas Do dia a dia Levar a criança na escola Supermercado Sei lá Às vezes ir no médico Essas coisas bem básicas Que ainda mais que eu fico Na correria Eu ando de metrô Sul muito Aqui no Rio É muito quente Eu não perco tempo Fazendo maquiagem não Mas se eu saio de carro Pra almoçar Pra fazer uma coisa assim Pra ir no shopping Aí eu passo uma coisa leve Mas se for uma coisa assim Bem do dia a dia Eu não passo não Tá? É cuidar da pele Hidratação Protetor solar Qual a sua opinião Sobre maquiagem? Gente, maquiagem Pra mim é terapia É um momento meu Experimentar coisas novas E até exercer criatividade Me ajudou muito A conhecer a minha pele Até mais do que quando Eu só fazia tratamentos Com ácidos e tal E evitava usar maquiagem Pra não conflitar Com os produtos que eu usava Além disso É um autocuidado É um momento meu Uma coisa que eu gosto Por isso que até Eu acho que a maquiagem E moda Tem que ter um pouco assim De parâmetro Na hora de você avaliar Porque você tem que se conhecer E saber o que fica melhor em você A última pergunta Seria marcar Na verdade Sete canais Pra responder essas tags Mas eu não tenho Tantas amigas No Youtube Amigas virtuais Eu tenho até mais no Instagram Mas essa tag é aberta Porque a Denise falou Qual cara eu podia responder Então se você tem canal Se você tá vendo E você gostou da tag Responda Porque eu achei uma tag Bem bacana Pra vocês me conhecerem melhor E saberem também Da minha relação com a maquiagem Se você gostou desse vídeo Não esquece de deixar seu like Se inscreve no canal Me segue nas redes sociais A gente se vê no próximo vídeo Um beijo grande E até lá Tchau, tchau